E aí Estou filmando Tá ou está tirando as fotos? Está pegando? Ela está aqui Ele é hermoso Pode ver o meu nome? Marcelinho, estou aqui com meu tio A trilha é de onde, Marcelo? Olha o porra É nóis, estou aqui Olha o porra Cagar, né? Cagar Como que você sabe que está gravando? A luzinha assim? É a famosa, você não que escutou? Não, está piscando, está gravando Já escutei Será que é por causa disso? É oble, é oble Olha o porra do sol, galera Está lindo Olha o que a gente estava lá Olha Olha!